Com você e por você, eu venho me tornando uma pessoa melhor e mais completa. Você é uma companheira com C maiúsculo. Eu prometo estar ao seu lado em todos os momentos, te apoiando, te incentivando e sendo sua maior fã. Para que um dia, lá na frente, quando estivermos bem velhinhos, possamos olhar para trás e ver que no dia de hoje, fizemos a escolha certa e construímos uma linda história. E aí E aí Ditch your friends, let's go home. I'll cook your dinner and we'll put on a show. Hey, all I know is that you make me feel something. Don't guess, cause the answer's yes. And we're going to show you how to set. E aí 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 Oh, baby, I'm all real for ya Oh, you know I do Oh, I Want you to feel I want you to know You got me always I'm ready to go I want you to fall in love With me My love is Real And when it's gonna start it Listen The song is macho I'm going to cry I'm going to get my face I'm going to cry In the open air We close our eyes And breathe in slowly Knew we'd get here From the start Finding magic in the days and nights As they're unfolding Writing stories with the stars And the morning speaks And the morning speaks To these open dreams And we're right Where we belong I'll go anywhere With you In the sunlight Or underneath the moon All we have All we have Is enough Take my hand Darling We were born To run It's all waiting for us It's all waiting for us And we're going to cry Taking chances On a distance On a distance On that moves us forward And we're going to cry And we're going to cry Anderson, não dá pra resumir aqui quatro anos de relacionamento. Ah, comida ia esfriar As pessoas que estão de salto iam me xingar Não ia rolar Mas dá pra dizer com toda certeza Que ter o outro ao seu lado Fez de vocês pessoas ainda melhores do que vocês já eram Antes de se conhecer Conviver com um cara como Anderson Que tem dentro dele uma certeza quase que irritante De que de um jeito ou de outro as coisas vão dar certo Te ensinou a relaxar um pouco Te mostra todos os dias Que ter mais leveza É a melhor forma de encarar a vida Anderson Que impacto A Marina trouxe pra sua vida Conviver com uma mulher Que busca se doar ao máximo Pro próximo Alguém que tem uma empatia gigantesca Te inspira todos os dias a viver da mesma forma A viver sempre a sua melhor versão Como um homem Seu pai sempre te disse Que a vida tem muito mais sentido Se for compartilhada Ele não poderia ter mais razão Que bom Que você encontrou a pessoa certa O amor perfeito A mulher da sua vida Pra você compartilhar uma vida inteira A mulher da sua vida A mulher da sua vida A mulher da sua vida Quem me conhece sabe o quanto eu acredito na força do pensamento E o quanto eu idealizei isso tudo que estou vivendo hoje Há quatro anos, um mês antes de te conhecer Cansada de sofrer por relacionamentos que nunca davam certo Resolvi escrever como eu gostaria que fosse o meu próximo namorado e futuro marido Escrevi com todos os detalhes O homem perfeito pra mim E no final agradeci a Deus por estar organizando esse encontro E assim ele fez Muito mais rápido do que eu imaginava Nos conhecemos pelo Instagram Graças a nossa cupida e madrinha Fernanda Papo vai, papo vem Resolvi ir pra São Paulo Com a desculpa de visitar as minhas amigas Mas preciso te confessar Que na verdade eu fui mesmo Porque estava doida pra te conhecer Quase que esse encontro não sai Se não fosse por um pedido despretensioso de carregador de celular emprestado No domingo 10 horas da manhã Mal sabíamos ali que seria o início da nossa história Nunca mais nos desgrudamos Com o tempo fui descobrindo que a sua beleza interna conseguia ser ainda mais bonita que a externa Seu jeito leve e extrovertido de viver a vida não só me conquistou Mas a toda minha família e amigos Você tem esse dom, conquista as pessoas rápido Logo, logo você se tornou a minha melhor companhia Me apaixonei por um homem espontâneo e cheio de dancinhas estranhas Extremamente bonito, mas com uma humildade e simplicidade sem igual Um cara que acorda e dorme sorrindo Mesmo tendo um dia daqueles Um homem super carinhoso, mas também carente de cuidados Dedicado e determinado em tudo que se propõe a fazer Às vezes meio dramático também Mas eu amo esse seu jeitinho único de ser Todo meu sentimento e a minha certeza sobre você Se intensificou mais ainda com a pandemia Seus 100 dias em Brasília nos tornaram um só Fomos o equilíbrio e o porto seguro um do outro Passamos a sonhar e a realizar sonhos juntos Fruto de todo esse amor Veio nosso tão sonhado Henrique Um ser humano carinhoso, desinibido Cheio de vontades e personalidade Que veio pra trazer um amor que nem sabíamos que existia E então percebi Deus colocou no meu caminho Não só tudo que eu havia pedido Mas além, muito além do que eu idealizei Você, a nossa família, meu amor São o meu maior sonho realizado E eu agradeço a Deus todos os dias por isso Hoje, nesse altar Aqui de frente pro mar Que sempre esteve presente nas nossas histórias E diante de todas as pessoas que amamos Eu prometo nunca mais soltar a sua mão Prometo ser a minha melhor versão E te fazer o homem mais feliz desse mundo Prometo ser a sua parceira de vida E mergulhar de cabeça em todas as suas loucuras e sonhos Desejo que o sentimento desse dia nunca seja esquecido por nós E que o nosso amor continue sendo sempre assim Leve e ao mesmo tempo intenso Estou ganhando hoje não apenas um marido Mas um amigo, um pai maravilhoso e um grande companheiro de vida Obrigado por tanto, mesmo quando nem você sabe disso Um pelo outro sempre Te amo Meu amor Primeiro de tudo Nem tá escrito aqui Mas você tá linda Você tá maravilhosa Eu queria começar te agradecendo Pelo momento lindo que estamos vivendo hoje aqui Meu coração está transbordando de felicidade Por te ver tão linda na minha frente Com esse sorriso maravilhoso Estampado no seu rosto E por estar realizando nossos sonhos Hoje, diante de todos os nossos entes queridos Quero expressar o quanto valorizo os seus princípios, Marina Com você e por você Eu venho me tornando uma pessoa melhor E mais completa Sempre levando em consideração Nossos três princípios base O primeiro é o companheirismo É a base da nossa jornada Você é uma companheira com C maiúsculo Dedicada Nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Como diria o chorão O eterno chorão Somos um só Nós caminhamos lado a lado Apoiando um ao outro Em todas as aventuras Conseguimos andar em uma linha tênue Entre a leveza e a seriedade Trocamos as melhores gargalhadas E realmente eu te amo fazer sorrir Com as minhas dancinhas Mas dividimos o ombro O quanto necessário Para um afago ou um choro O segundo princípio é o amor É a essência da vida É o sentimento mais profundo e poderoso Que podemos experimentar Te copiando Meu pai um dia me disse Que eu me sentiria pleno e feliz Quando o amor fosse dividido E ele tinha razão Há quatro anos Viemos experimentando E amadurecendo Diferentes formas de amor De Eros a filha De Sócrates a Nietzsche Desejo, carinho, amizade Cumplicidade Permeia o nosso relacionamento Por fim, a família É o terceiro princípio E um dos mais valiosos É o alicerce de tudo É o topo da pirâmide É onde o amor e companheirismo Se misturam com outras centenas de sentimentos Desde o nosso início Sentimos esse princípio forte entre nós Primeiro, parabenizar meus sogros Bela e Martinho Vocês se esmeraram E conseguiram passar uma educação Baseada em respeito e valores Para suas filhas Depois, sou imensamente feliz Em como conseguimos unir nossas famílias Cada encontro é uma felicidade enorme Por último, minha admiração Cresce por você diariamente, Marina Pela mãe e esposa Que você vem se tornando Você me proporcionou a maior das emoções Que é ser pai Superou a Libertadores de 2019 Muito obrigado Eu amo nosso filho Eu amo você Este é apenas o começo da nossa família E vamos com muito pensamento positivo e fé Alcançar nossos objetivos Com toda a minha gratidão Por este dia especial Faço meus votos de compromisso eterno Prometendo te amar Cuidar e apoiar Em todos os momentos Hoje e pra sempre Te amo It's our waiting for Writing stories with the stars Knew we'd get you from the stars Knew we'd get you from the stars Knew we'd get you from the stars I'll go anywhere with you All we have is enough Take my hand Darling, we were born to run It's all waiting for us People say they're keeping you around People say they're just no good People say they're keeping you around Today you're gonna put me down But the way they make me feel inside, girl Just keep speaking But the way they feel inside is mine Yeah, love it, love it, love it Keep the fires burning, babe Keep the fires burning, babe Keep the fires burning, babe She said, let's do this Oh my, my A little, let's talk And a little more lips on mine Let's get into it Oh my, my I know I said let's not end up in bed But I don't wanna stop it No, no, no If I'm being honest Whoa I've been thinking about you every night Every day I can tell your body feel the same Feel the same Put our hands in places We don't want them to know Come and meet me where the light's alone 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.